Mais Estilo, oferecimento. Riviera, tecidos finos e exclusivos. Aqui seu sonho se torna realidade. Olá, isso é começando o programa Mais Estilo. E a gente vai começar falando de solidariedade. Uma atitude que todo mundo deve ter. Não é só porque agora é Natal, não é o final do ano, que todo mundo está ficando bonzinho, virando Papai Noel. Solidariedade é para o ano inteiro. Eu vou conversar com as minhas amigas que têm um trabalho muito bonito, uma oficina de costura que faz enxovazinhos para recém-nascidos de famílias carentes. Isso é tudo de bom. Olá, tudo bom? Oi, Cedinha, tudo bem? Como que chama a associação, Adriana? É a Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cássia. Qual é o trabalho que vocês fazem? Bom, essa associação é um movimento, é uma pastoral da Igreja Católica. E ela é constituída de voluntárias que vão para lá para confeccionar esses enxovazinhos de bebê para atender essas mães carentes. O nosso trabalho é especificamente assim. A gente atende as gestantes de algumas entidades e duas principais maternidades daqui de Campo Grande. de fora, outras entidades que também dão apoio a esse tipo de trabalho. Cida, você é uma artista, né? Eu conheço o seu trabalho, você já veio várias vezes aqui. Obrigada. Você faz parte dessa oficina, está lá costurando, fazendo casaquinhos. Criando também. Criando. Criando as mantas, criando. Porque eu acho que não é porque nós estamos fazendo um trabalho para crianças carentes que não vamos fazer coisas feias. Nós temos que aprimorar muito, como se fosse para os nossos filhos. Então, tudo que vem na cabeça, ideias boas, mantas bonitas, mantas bem elaboradas, tecido de qualidade, os coelhinhos com qualidade, os roupãozinhos, toalhinha de banho, bordadas. Então, isso passa alguns pelas minhas mãos. Só que tem muita gente talentosa lá dentro. Tem, eu conheço. Adriana, verba a gente sabe que é uma coisa difícil em todas, né? A entidade, dificilmente uma se mantém sozinha. Vocês fazem eventos, recentemente você fez um jantar. Isso você está sempre fazendo, essa verba que você recolhe desses eventos, o que ela é feia? Foi assim, nós tivemos a graça de ter a parceria da Plaengi, esse ano, o ano passado, com dois eventos nossos, o chá e o jantar. Então, foi assim, de extrema importância para o nosso trabalho e deu uma dimensão muito grande ao nosso trabalho. Em tudo, em qualidade de serviço, em quantidade, aumentaram, aumentou mais a entidade, eram cinco, passou para sete. A quantidade de mães a receber, esses, aumentou. Então, assim, a gente corre atrás dessas pessoas, dessas parcerias, mas as associadas também, elas são muito talentosas e o que mandam para elas fazerem, elas estão sempre dispostas. Então, por exemplo, a gente faz bazar nos bairros carentes. Com roupa nossa mesmo, dos nossos maridos, dos nossos filhos. Aí vai juntando as roupinhas, aí catalogamos e vamos para um bairro carente. Lá, a gente vende essa roupa por preço bem risório para ajudar a própria comunidade e já levam o nosso trabalho para eles conhecerem. Quando uma mãe de lá precisar, já sabe a quem recorrer. Então, elas estão sempre dispostas. A gente, vamos para o bairro? Vamos, todo mundo vai trabalhar e tudo. Vai fazer, aí a gente faz esse chá. Esse chá é maravilhoso, porque aí realmente mostra a vontade delas. Porque elas todas são talentosas, inclusive na cozinha. Sim, é maravilhosamente bem, eu sei. É, vocês sabem, são todas amigas nossas, né, Cidinha? Então, elas levam bolos maravilhosos, tortas maravilhosas. E a entrada para esse chá é uma roupinha de bebê. Mas o que é mais interessante é que ninguém chega com um mijãozinho, um pagãozinho. Todo mundo chega de sacolada. Então, quando a gente vai, quando a gente recolhe essas roupinhas, a gente fica impressionado com a quantidade de peças que foram arrecadadas. Dá praticamente para sustentar, só esse chá sozinho dá para sustentar praticamente o ano inteiro. Quase um ano inteiro. O ano inteiro a entidade. Sem falar na elaboração do chá, que todas da Associação de Santa Rita se prontificam em ajudar. Adriana, como é que faz? Tem muita gente que está aí nos assistindo, tem tardes livres, dias livres. E o que seria isso? É uma terapia, tem problema de depressão, olha aí. Isso. Uma cura para a depressão. Como que faz? Bom, é só nos procurar na nossa sala de costura, na Paróquia São João Bosco. Toda terça-feira nós estamos lá, a partir das duas horas. Podem vir, que eu tenho certeza que vão amar, vão adorar. O ambiente é muito gostoso, é só alegria. E eu tenho certeza que chegando lá não sai de lá mais. Porque lá é uma terapia. Quem não quiser vir até a nossa sala, pode ficar em casa. Tem tanta gente que sabe fazer tricô, crochê muito bem, que às vezes quer ficar no conforto da sua casa. A gente leva e busca esse trabalho com o maior carinho. A gente ama fazer o que a gente faz. Olha aí, está dado o recado, né? Você, não importa a religião que você tem, não. A gente não faz caridade pensando nessas coisas. Tem que fazer, faz bem, faz um bem para a gente imenso. Está chegando aí no final do ano. Até pensa aí, amigo oculto, vai lá fazer algumas coisas com as moças. Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a você. Agora vou convidar vocês hoje para desfrutarem comigo deste café da manhã aqui da Põe e tal, que está uma delícia. E a gente vai para o intervalo, mas não sai daí, não. Eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net O que é o nosso site www.maisestilo.net O que é o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net